Não, vai ser pior pro senhor Não mexe não, não mexe não Parecida, tem o meu irmão Meu irmão, tipo, tem a... A fala dele é igualzinho a eu A fala dele é igual a eu Vê se não é meu irmão Aí foi seu gipso Saiu na roda de seu gipso Mas a minha fala é muito parecida com muita gente Liga pro teu pai aí agora A minha fala é uma fala parecida Liga pro teu pai aí agora, por favor Liga pro teu pai, porra O assunto é sério Fale com o seu pai aí Vou passar daqui do meu não Que eu não quero, eu não quero Bando ele falando aqui no meu telefone não De nada não Eu tô quietinho aqui, hein Tô quietinho aqui, ó Ele vai ligar pro senhor Hã? Ele vai ligar pro senhor Ele tá preocupado lá, ó Sai do trabalho dele agora Sai da sala agora O que foi que aconteceu com o pai? Olha aí Manete aqui Manete aqui Salento dos anos que a gente tem Da amizade Olha, olha ele vai ligando pro senhor Olha ele ligando pro senhor É Tá vergonha, rapaz Só tem direito de falar com ele Três minutos Antes de eu levar o senhor Não tem nada não, velho Viu? Aí caiu tudo meu ali, ó Alô? Vamos atrás desse cara, safado Alô? Alô, Serginho, meu filho Alô, Serginho, meu filho Você ligou na hora Agora eu ganho na hora Agora eu acerti, meu filho Tô no problema da gota agora, meu filho Serginho, eu tô no, 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 no No, 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 no No problema da gota aqui Mandar de quem chegou aqui Com um bocado de polícia aí na frente Pra me prender Tá um bocado de viatura aqui na frente Da minha casa Calma pra me prender Ninguém entra Ninguém entra Deixa que eu resolvo aqui Ninguém entra essa porra Ninguém entra Ó, é Só, 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 só Só, 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 só Deus abençoe, meu filho Deus abençoe, meu filho Meu filho O negócio Mas estão querendo me prender Mas estão querendo me prender Dizeram que teve uma fala De um vei Que um vei queria Não, eu não fiz nada errado Eu não fiz nada errado Eu tô certo Eu fiz, né A boca é minha, velho Não fez nada Põe o que? Põe o que? Não, 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 não Não precisa Não já nada Jura na ostra Mas olha Ninguém traz cachorro não Deixa o cachorro aí, porra Ah, solta o cachorro Não, solta não Não solta aqui não Ah, ah Olha Estão querendo prender Eu e minha velha aqui Eu mesmo não Eu tô prendendo Eu tô prendendo Eu tô prendendo Ó, não adianta rapaz Tem que levar o senhor embora, porra Adianta isso Adianta esse bispo Eu vou devagar disso tudo comigo Oxe, que demora retada Cartão de concessionária de carro Numa hora dessa, meu filho Numa hora dessa você vai se alivar de carro, meu filho Depois vai ver esse negócio de carro, meu filho Eu quero saber de porra de carro Depois a gente Negócio que estão querendo me prender, meu filho Não, 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 meu filho Não deixa esse negócio de carro pra lá Eu sei, meu filho Eu vou comprar seu carro Eu disse que ia comprar seu carro Meu filho É um problema aqui, rapaz O rapaz O rapaz tá com uma gema aqui Tá com 200 policiais aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Na minha casa Tudo pra me prender, meu filho É É Bora, não demora muito não, rapaz Bora, até final de ano Tá cheio A delegacia tá cheia, pô Não, não tem nada Não, não, não O que ele tá falando No rapaz da lanchonete Depois eu pago Rapaz da lanchonete Depois papapapapa Você pode comer o que quiser lá Se me meteram Manate que quase me matava no cacete agora Quase arrancava meus ovos Como é a história, rapaz? Como é a história? Não, manate que não Deixa eu falar com ele Serginho Serginho, a parada é a seguinte, Serginho Você como advogado do seu pai Vai pegar ele lá na delegacia aqui Do centro de Garaçu Que a gente vai levar ele pra lá Que tal? O pessoal tá aqui fora Tem duas viaturas aqui fora Tem cachorro Tem cachorro Não Não Olha, eu como o genro dele Eu como o genro dele Eu não admito isso Eu tenho que mostrar um serviço pra lei Então vá buscar ele lá Que eu vou levar ele algemado Agora na mala Ah, a vida é triste Sem a pessoa fazer nada Ele vem de uma acentrota dessa Tá com dor de barriga? Tá com dor de barriga? Não sei desse barriga Pode ficar gás Pode vir do jeito que for Mas me solta e desoconfusar Meu bem Pode ficar gás Quando você melhorar Quando você melhorar Você passa na delegacia Pra pegar ele? Não, pegue logo Vem cagado Bota Ele tá aqui Agora é o seguinte Eu tenho que levar ele preso agora Não posso ficar demorando não Bota uma frada Bota uma frada e vem se embora Vem cá Vem cá Eu vou gemar ele aqui Eu vou gemar ele aqui Não a gema dá Não vai escuro não É o jeito É o jeito Eu vou gemar ele aqui E vou levar Você é a minha companheira Isso acontecer com ela Tu vai de Uber Se tu comer um salgado e fez mal Vai de Uber para a delegacia É teu pai Eu pago Eu pago a Uber Eu pago a Uber Eu pago tudo Então fale com ele aqui Eu mandei o advogado no cu ai Meu filho Vem se embora me soltar aqui Meu filho Bota uma frada Meu filho Bota uma frada E vem se embora para cá Vem se embora para cá Me soltar Vai ser difícil Estou na situação dessa A situação dele é difícil O carro eu vou soltar você na concessionária Eu vou buscar Quando você me soltar daqui Me soltar Eu já passo na concessionária Já compro o seu carro Já trago o seu carro Já trago tudo Bora, já deu tempo já Fazer uma fala com o advogado Já passou Já deu tempo Que Judite do salgado porra Numa hora dessa vai falar com o salgado Porra de din 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 Vai lá em coxinha Não, não Ô Serginho é o seguinte Serginho Cadeira que você quebrou Lanche que você comeu Carro que você vai ter Isso não vem ao caso agora Eu vou ter que levar ele preso agora Vou ter que algemar ele aqui O cidadão aqui E vou ter que levar porra Vou ter que levar essa porra Tem alguma lei Tem alguma lei aí que você sabe Que ele pode ser Ele pode ser isento disso aqui Porque o que tem pra ele é prisão agora Você como advogado Quer fazer o que? Diga aí Ah Comer um salgado Ah Como advogado quer comer um salgado Porra de comer salgado meu filho Desça essa porra de salgado É isso que eu te ligar É tão devagar o que faz ó Chegar aqui tem cuscuz Tem coisa aqui que você come Então eu vou fazer aqui Pera aí Tem feijão Tem feijão Tem feijão Quibe com o ovo Quibe com o ovo Não peça não Se você vai alterar para o lado aqui Ele já tentou fugir uma vez Não Agora eu não vou ter pena não Eu vou ter que disparar nas pernas dele Eu não vou ter pena não Deixa eu dar uma olhadinha Vai para lá Se sente aí rapaz Se o ganso pegou a galinha Se sente aí Baixa Só olhar se o ganso tem a bexiga para pegar a galinha Só Se ele estiver mancando Não pode levar Mancando Se ele estiver com algum problema na perna Ele tem que É essa perna meu filho Aqui ó Que negócio é isso que você está dizendo Isso tem na justiça É É Desde que eu quebre essa perna Pera aí Você como advogado tem que saber dessas coisas Eu não sei Mas você tem que saber Aqui ó Aqui ó Quer falar com o senhor Ai meu filho Ai meu filho Ai Que? Eu acho isso errado Eu acho isso errado minha sonha O caba desse tem que estar preso Ah Não pode estar solto Fez o que fez Eu estou com 83 anos meu filho Você não sabe que eu nasci em 40 meu filho Eu acho isso errado Eu não vou estar jumbendo esse negócio aqui não Ai ai Eu vou, 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 vai Olha, olha como é que eu estou fazendo Oh 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 Está vendo? Oh Cadê a amoleta? Tem uma amoleta minha aí Aí, olha Andando na cruz meu filho É isso aí Você desce Olha aqui da coluna arrebentada Aqui ó Olha aqui ó Quebrei a perna A senhora morreu pô Isso aí tu tem faz anos isso aí Isso é bichinho que come o teu pé Não Não Deixa eu parar com o seu filho aqui Não, não Ô Serginho 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 Como é o nome dessa lei aí? Qual é o número dela? Que tu está dizendo que eu não estou comendo isso não Isso Quatorze mil e cento e cinquenta e dois Diz o peito Amiga boa da porra Ah Velhinhos de idade Acima de oitenta É eu Eu tenho 83 anos já Problemas físicos Ah Eu Eu Incapacitado de se locomover Sim, o que é que tem? Ah A perna não arrebenta A perna não presta para nada Pera aí, calma Pera aí, calma Prisão domiciliar para ele não vem o caso não Porque ele tem que ser preso pô Isso é um cabra safado Mané Mané Isso não é minha fala não mané Isso é outra fala que tem mudado nessa rádio mané Pronto Eu vou fazer o seguinte O pessoal está imitando as valas mané Agora mané Ele está dizendo aqui que a voz que saiu na rádio não é dele É não mané É o pessoal está imitando as valas do povo Ele já disse que o irmão dele tem a voz igualzinha a dele ou seja Igualzinha a ele 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 Será que foi seu gipso velho? Silvinho Silvinho também é a mesma Silvinho a mesma coisa que a minha Olha eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou ligar para o meu superior aqui É E vou ver aqui como é Caso 14.152 é Olha aí 14.152 é Anota esse número aí para a gente trocar essa mulher lá depois Pra suar 520 Tá bom vai Vou resolver aqui vai Serginho É Parada fiquem em seguida Vai Ele não vai cobrar nada não né Ele está vindo para cá Ele está vindo para cá Pandeirão foi outro Pandeirão foi outro Pandeirão foi outro Pandeirão foi outro Pandeirão A parada é a seguinte para o senhor O pacote Deixa eu resolver aqui O que ele falou aqui não estou acreditando não Pode ser mentira do povo mané A minha fala é uma fala que todo mundo imita A minha fala mané A minha fala é igual a todo mundo mané Pandeirão foi outro 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 Alô Ai meu Deus Se eu for ela vai fazer Porque ela é minha companheira Tudo que ela Eu não vou fazer uma disciplina Essa minha mulher é uma mulher companheira Para onde eu vou ela vai fazer Já não minha filha Só aqui Vão não Vão não Mudinho Eu já estou aqui arrependido Mudinho Mudinho Ai meu Deus 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 Ele vai ter nada de me acabar Porra desse modinho Ah Delegado Ramos Ah Delegado Ramos Perante a lei 14154 Parágrafo Se dizem Era 152 mané Foi a 152 que o senhorzinho disse Foi a 14 No senhor está sabendo É a 152 Ah, 152, não dá para não botar nenhuma errada aí. A cabeça tem uma memória boa. É. O advogado do cabra safado aqui disse que ele tinha... Ele falou que essa lei aí poderia ser que poderia... Que ele não pode ser preso, porque ele tem acima de 80 anos. E ele realmente está mancando aqui. Não. Não. Eu estou mancando. Eu posso sentar, rapaz? Pronto, eu vou fazer aqui a situação. Está querendo piorar a situação. E o senhor vai falar com ela aqui já já. Está querendo piorar a situação. Não. Não, minha filha. Você está melhorado. Está bom, eu vou fazer o que tem que ser feito aqui. Você é minha companheira. Está bom, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou tirar a esposa dele aqui do terraço, porque... Ela está junto com eu. Se for preso eu, vai ela também. Eu sou o amor dela. Vai preso eu e ela. Não, isso daí eu não... Eu vou ter que fazer escondido dela, porque... Já parto para violência. Eu não vou poder fazer isso aqui com ele assim não. Eu tenho que sair da cena aqui. Tem muita câmera. Mané, mané. Eu vou ter que fazer com ele em algum canto escondido. Mané. Tenha paciência aí com ele, mané. Mas deixa comigo. Eu vou fazer isso que o senhor pediu. Eu faço. Fazer o que, mané? Fazer o que, mané? Está bom, deixa. É um presentinho de Natal, né? Para ele. Para o Brasil da tua idade, né? Está bom. Está bom, galera? Ainda quer me levar junto. Estou bom para a tua cara. Seguinte. Ah. O que é isso aí? Está lembrado isso aqui? O que é isso aí? Está tornozeleira. Não. Não pode fazer isso com eu não, meu filho. O que é que vai acontecer? Pera aí. O que é que vai acontecer? Meu filho, isso é o Natal, meu filho. Isso é o seu presente de Natal. Isso é o seu presente de Natal. Eu tenho que passar com a minha família, meu filho. O senhor prefere ir comigo agora preso ou prefere usar isso aqui e ficar de boa jogando dominó com todo mundo. Todo mundo já conhece tudo com isso. A rua toda sabe que tudo isso aqui o tempo todo. Então, é o seguinte. Seu filho achou uma brecha na lei. Serginho achou uma brecha na lei que disse que o senhor poderia ficar em casa com isso. Um indulto de Natal do senhor. Então, é o seguinte. Eu tenho que fazer isso aqui. Tirar uma foto e dizer que o senhor está usando. Bota uma para eu. Bota uma para minha mãe. A senhora vai ter que usar também. Vou usar demais você. Porque eu sei que ela é seu marido. Eu não quero usar bem. Você é a minha companheira. Você é o meu avô da minha amiga. Eu não vou usar merda nenhuma. Que eu não fiz nada de errado para usar. Se a senhora quiser usar, tem um aqui. Eu quero não. Que é a do casal. Ela quer que ela é a minha companheira. Vocês dois são muito amigos. Um usa o outro também. Não, eu não sou bandido não. Eu também não. A senhora não é cúpice desse cara não? Deixa eu ir no banheiro. Deixa eu ir no banheiro. A perninha aqui, por favor. Segura aqui o chapéu dele, minha senhora. Por favor. Bota a perninha aqui. Ai, meu Deus do céu. Bota a perna. Escolha a perna que o senhor quer. Deixa eu ver aquele casu ali que tem. Bota a perna aqui, rapaz. Bota em cima dessa ferida aqui. Será morreu. Ai, vai arrebentar tudo, mané. Meu abu está na outra, mané. Bota na outra, mané. Bota na outra, mané. Nessa não vai passar não, mané. Vai arrebentar tudo. Vai arrebentar aí a minha ferida, mané. Se a perna já está seca, deixa em tua mentira. Vai arrebentar ela de novo, mané. Eu tenho que mandar essa foto para a delegada. Para ele ver que eu sou. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Faça assim. Assim, legal, legal. Espera aí. Espera aí, viu. O senhor tem que mandar isso para ele, pô. Não posso ficar sem mandar isso aqui, não. Porque ele me pediu. Vou limpar aqui. Legal, legal, legal. O que é isso? Legal, pô. Ah, o senhor errei o dedo. Legal, vai. Legal. Deu o dedo errado. Deu o dedo errado. Pronto. Seguinte, o senhor não pode sair cem metros. Se o senhor sair e tentar ir para o portão, ela está calculada com cem metros. Se o senhor tentar pegar cem metros, vai lhe dar um choque na perna que é capaz do senhor perder essa perna. Ah, ficar desse jeito é uma situação que dá tristeza na vida de qualquer ser humano. Não, senhor. O que você está fazendo com ele, não se faz com ninguém, não. O seu marido pediu para botar na senhora. Então assim, a gente é a lei. A lei é a lei. A lei é a lei. A lei é nada. A lei é certa. Pode botar. Bota uma nela aqui. Não vou ficar mais aí, minha filha. Não, fica só aí. Bota um lado do outro, minha filha. Não. Para você não mangar de eu, nem eu mangar de você, meu filho. Eu não vou mangar de ninguém, não. Tu quer arranjar seu pé, ó. Tu gosta dessa pulseirinha, minha filha. É um filho de rapariga. Isso é um cabra safado. Mara de nada. Falando merda. Sapado. Ele é safado. Ele é safado. Ele é safado de uma coisa dessa. Passar o Natal com uma porra dessa na perna. O que foi causar isso aí? Eu não fiz nada não, Isaíodo. Eu não fiz nada, Isaíodo. Eu disse a vocês. A única coisa que eu disse, foi que disse que morava em casa amarela. Mas eu não queria, não disse, não prometi nada àquele menino. Prometeu. pr recorde, não. Não comentaē não, prometi nada. Tchau.